Salve galera, estamos aí ao vivo Cobrinha Versus Betinho, é 5 mil de casa? Três pessoas vão subir o jogo Vamos lá, você segue os jogos aqui Está lá na URB, Betinho está prometido Vai passar o investimento Nesse jogo aí Até Quatro partidos Alguém fizer quatro Você subiu lá para o Betinho? Esse jogo aí do Cobrinha E do Betinho Está na Bet Sinuca aí Para vocês fazerem os investimentos Viu galera? Betinho versus Cobrinha Para cá 0 a 0 Valendo 10 mil reais aí No mesão, viu galera? Valendo 10 mil aí Entre Cobrinha e Betinho de Curitiba Na melhor de três séries O jogo está na Bet Sinuca Para vocês fazerem os investimentos Viu galera? Obrigado Daniel Está aí galera O jogo já está disponível na Bet Sinuca Para vocês fazerem os investimentos Cobrinha Camiseta verde Versus Betinho de Curitiba Camiseta preta Valeu galera Muito feliz Eu vou só se inscrever já É um a menos Olha eu só inscrevei Quando eu estou lá Quando eu estou lá Deixa eu ver Já vai diminuir o João Viu? É quantas partidas? Quem faz sete. Galera, quem faz sete cada partida, viu galera? Jogo já disponível na Betis. Se nunca investimento até que um dos jogadores faça quatro pontos. Obrigado, viu Daniel? Tamo junto, galera. Cada série é quem faz sete, viu? Valendo dez mil. Cobrinha versus Betinho de Curitiba. O jogo é rasgado aqui em São José dos Pinhais na grande Curitiba, viu galera? Aí eu comecei a filmar ele porque foi gostante de mim e tal, porque foi vindo no ar. Aí eu fui pra Piracicaba que eu meio pintinho mais, que bateu 140 mil por causa da situação. Aí meu canal veio. Aí eu falei, agora eu vou começar a viajar, começar a viajar. É outro nível, o cara vem de avião. Ah, tá? Vem de avião. Ficou hospedado na casa do Marcelinho, velho. Sabe quantas horas eu faço live? Normalmente, assim, menos que dez eu não faço. E pra cá eu fiz... Não, mas... Não, é especial. Eu sou peixe pequeno. Eu não jogo bilhar. Eu não jogo bilhar. Eu não jogo nada, bilhar nada. Só faço isso, ó. Então vamos, meu irmão, jogar nós dois. Qual é teu nome mesmo? Não, teu nome. João. Pedinho. Pedrinho, João. Um abraço pro João lá de Foz. Cheguei pra mandar. Falou. Abraço, João. Outro abraço pra você, meu irmão. Tamo junto. Um abração. Dá like aí pro rapaz, que o rapaz merece. O rapaz é trabalhador aí e tá firme. Valeu, João. Dá um like aí pro nosso amigo e pede pro teu pessoal aí. Dá um like e segue ele aí nas redes sociais. Valeu? Obrigado, Serginho. Serginho que venceu o Brinquinho, duas séries. E venceu o Betinho. Serginho jogando o fino da sinuca hoje, hein, galera? Um a zero. Betinho, deu? Um a zero pro Betinho, hein, galera? Vamos deixar o like. Obrigado aí, Foz Bilhar, o canal da sinuca. Tamo junto. Obrigado aí pela companhia. É que o Serginho tinha ido tomar uma água, viu, João? Agora que ele retornou, viu? Mas o recado do senhor não tinha esquecido, não, viu? Fica com nós aí que tem bastante jogo hoje, viu, galera? Maurício Almeida. O Maico tomou uma surra do Baianinho. Vamos aqui, vamos, galera, que aqui vale 10 mil reais o jogo, viu, galera? Não esqueça de deixar o like, né, tá, né? Pra compartilhar o dia. Bora pra cima, né? Bora pra resenha. Parece super jogador. Quem faz 5? Quem faz 5? A gente vai se empatar a 7. Tá, tá, então tá. Obrigado. Quem faz 5, tá, pessoal? Diminui o outro, quem faz 5 primeiro. Quem faz... É, partida? É. Galera, é quem... É quem faz 5 partidas. Se empatar, quem faz 7, viu, galera? Beleza, Daniel? Mudou o jogo aí, é quem faz 5 cada série. Daí, se empatar a última série, é quem faz 7, viu? Tamo junto aí, viu, galera? Tá aí de um lado o Betinho, do outro o Cobrinha. Ô, Foz Bilar, o canal da Sinuca. Obrigado aí, viu, galera? Tamo junto. Obrigado pelo apoio e obrigado pelo prestígio. Aí eu botei o bapé. Galera que apoia mesmo o Silica Sandrão aí, compartilhando ali. As lives do Silica Sandrão. Fala aí, Fábio, de Poções Bahia. Tamo junto, hein? Não, respeita o do like. Não, não sabe o que está aqui. Aperta o like maior. Bora para a resenha do concurso de jogo. Jogado. 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 Você me isolou, Daniel? Ah, zero. Zero aqui, Petinho. Vamos que vamos, galera. Vamos deixar o like. Estamos aí ao vivo, galera. Sandley Lira fala para o Cobrinha. Quem ganhou o final do torneio em cima dele em Campinópolis é o Paulinho. Obrigado pela presença aí, Paulinho. Tamo junto e misturando. Apoiando aí o canal 5CW. Tamo junto, hein, preguinho. Amanhã tamo aí, viu? Também os teus jogos aí, se Deus quiser. Boa sorte, tá na cena. Olha, Juliano. Opa. Juliano do Boqueirão. Abraço aí. Os amigos entram na live aí. Se você não me dá uma olhada, tá vendo aí? Não comi nada, cara. Deixa eu parar de falar nada aqui. Ele já vai vir, ó. Vai ficar de boa. Seis a seis, duas, sério. Dá pra ferroar. Ferroar. Que parceirinho, né, cara? É, Juliano. Que é jogo pro Peguinho. Não sei lá. É só. Peguinho tá na live aí, viu? Cuidado, hein, que a gente vai deixar gravado isso aqui. E aí, Juliano do Boqueirão. Tem que ficar as carinhas. Show caça aqui. Tinha de Curitiba. Cobrinha. E goiása ainda aqui no jogo. Amanhã vai ter preguinho na parada, hein? Preguinho também tem com sede de jogo amanhã. Aqui no super evento de Curitiba. E aí, Juliano do Boqueirão. O Calango, Calango, quem faz três, encerra? Três partidas, encerra? Três, né? Duas? É, ó, quem fizer duas partidas, encerra as apostas, tá? Se o Betinho, por exemplo, é essa para lá dentro, quem fizer dois, primeiro, encerra as apostas. O Betinho vai definir assim. Encerra pra essa, encerra pra sério ou pro desafio? Pra sério, né? É, encerra pra sério, tá, pessoal? O desafio continua valendo a aposta aí. Vamos dar uma olhada aqui, vamos pra resenha, Luiz Rapillo. Luiz Alompa, pessoal, pra galera aí do Ceará. Betinho de Curitiba, pessoal. Olha lá, Jonathan, mordinho. Vamos pra tranquilo, tá lá o... Jonathan, tá lá no grupo, que tá no Facebook também, tá? Se você puder compartilhar aí. Já compartilhei no grupo lá no... No Tom Luiz, toda a galera aí. Tá compartilhado nos grupos aí, beleza? É, é verdade, Claudio. Só que... Acho que o Serginho, o Serginho não joga. Tá ensinando bastante. Tá bom? Dois mega, bicho. Cariu bastante. Tava 100 ontem, quando eu cheguei. 160. Ficou doido. Tá, Valerá. É só aí. Te dei pro... Pra mesinha, o Serginho não joga na mesinha, mas tinha que jogar, né? Não. Vai, 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 vai. Calvando pra bola. Vamos. Tá passando. É, meu Deus. Tá enchendo. Tá enchendo. Tá enchendo demais. Tá enchendo. 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 Cadê o japonês? Serginho não joga na mesinha, é verdade. Faz mais de 10 anos que o João tá falando aí pra gente. Não, né? Calma. É um estudo. Vou, né? Vou lá, 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 vou lá. O mesão mudou bastante, viu? O pobreinho, acho que não sei se tá acostumado a jogar no mesão. Se não for, vai se bater bastante. Fábio Brito, aí sim, encheu no live. Vamos juntos, obrigado. Descarrou a bola, batia a bola, descarrou. Agora... Tá todo igual, não é, não? É, todo igual, não é, não? Se eu quiser fazer um investimento, tá lá no WB, né? Beleza, vamos marcar aqui pro pobreinho. Tudo igual, mano. É, tá bom, eu também acho, ó. Vamos ver se tem um jogo na mesinha. Tá um a um. Um a um. Jogo disponível no WB, tá bom. Tá bom. É, foi um investimento. É, o pessoal que não quer apostar nessa série, você vê que tá empatado, né? Se quiser fazer um investimento na segunda série, também já tá disponível lá no aplicativo, tá? O WB, beleza? Tamo junto. O João tá delícia. Um copinho, né? E da Tia em Curitiba. Tá bom. E o João conhece bem o Sérginho, que tem mesinha lá no bar dele, mas não é difícil ele treinar na mesinha, bater bola na mesinha. E agora, tem a possibilidade de jogar uma exposição aí, por favor. Vamos pegar o Sérginho, que não é fácil ele treinar na Márcia. Então, tá bom. Tchau. Vamos lá para matar um vermelho. 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 Vamos lá para a Resenha. Olha a GJ que está aqui dela. Ganhou ou não? Ganhou a do Jargon. Mas acho que não lembro se ganhou esse jogo. Ah, é o Reginaldo Pires. Salve casinha. Aqui é o fã do cobrinho. O que é o Roberto? O Roberto? Deixa o like também. Vamos ver o Fabrinho. Não esqueça de deixar o like. Vamos deixar o avizinho de novo para a galera. Se inscreve no canal. A beleza apoia bastante a Cintana. O Roberto Santana, o John Ville. Está vendo? Está vendo? Está fazendo um Taku Bunuz. Está vendo? O Betinho está coloca o Edo. O Alexandre, a parecida com o Palmeiras, dizendo que ele é um dos dois do Sargento, com a bola abertinha. O bom salão não falou nada. Pelo menos, o que parece, né? Vamos rasgar a luz aqui, dois salões no Jófis. O salão de cá tá cheio, a gente pode registrar aqui. E tem outro salão que tem bastante dinheiro. Todo mundo convidado de Curitiba, região. E no Brasil inteiro, o super evento do Marcelinho, Curitiba. Tá acontecendo em São José dos Pinhais. Tivemos aqui o prefeito, o vereador, a colher a Sinuquinha. Aqui no salão. Prefeita de São José dos Pinhais e o vereador de São José. A galera ficou vendo assim aqui. Deixa eu atualizar aqui. Ai, 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 ai. Vai ser. Vai ser. E aqui é o que vai ser com o nome disculpado, você vai ter se esplazado por dinheiro no atacado. De novo do batismo, já formado. Depois de de tivar o Navares vai tentar descrimar, vai defender. Passar a final na bola 2 da 5, na bola amarela. Foi para defesa mesmo. Defesa e tope espieta e para abrir. Valeu, pessoal, tem um pique sem ninguém nos ajudar no canal, podem fazer um pique aí pra gente, tá? Qualquer valor ajuda. Agora vamos focar um pouco no jogo aqui, depois eu vou focar com a resenha, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Salve, galera, estamos aí de volta, estamos aí ao vivo, vamos deixando o like, hein, pessoal? Três pro Cobrinha, um pro Betinho, galera. Vamos deixar o like, hein, pessoal? É quem bate cinco cada série. Se der empate, a última série é quem faz certo, hein, galera? Estamos ao vivo, vamos chegar, chegando e deixando o like, hein, Betinho versus Cobrinha. Valendo dez mil reais, viu, galera? Abraço pra galera da Bahia, tamo junto aí, obrigado aí pela companhia, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Cobrinha pifa na série 4x1 O Cobrinha Foz Bilhar O canal da Sinuca Fala pro Zinho Jogar com o Serginho Quem faz 20 a última vez Ficou 20x1 Já sabe pra quem é Foz Bilhar O canal da Sinuca Tamo junto Dando calor no olho Neste jogo João, Pabllo Tamo junto Bom dia Bom domingo pra toda a galera Meia noite e 11 minutos E o jogo segue rasgado Presença no salão do Java do Sul Moranguinho, Esquerdinha João Neto Coelho de Ubar Baiano Catrina Polaquilo de Curitiba Serginho de Foz Betinho Cobrinha Só Tem fé aqui hoje Sebinho Bela bola ali do Betinho Vamos deixar o like Que merece Matar uma bola dessa No mesão É verdade Eu já tô trocando os dias Hoje é sábado ainda Bem lembrado Bem lembrado aí Foz Bilhar O canal da Sinuca Gente entra no dia Vara noite Amanhã A gente acaba se perdendo no tempo Obrigado aí Foz Bilhar O canal da Sinuca Tamo junto Salve Paulo Goiânia Torcendo para Cobrinha Manda um salve Para ele É Lucas Tamo junto Obrigado Tchau 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 Aí Cobrinha Foi no corte Bateu na trava Tá pifado Na série Aí o Cobrinha João Pablo Tamo junto Aí Cobrinha Fechou a primeira série 5 a 1 Vamos zerar aqui Vamos para a segunda série Viu galera Beleza Tá tudo certinho Tá claro 0 a 0 Na segunda série E 1 a 0 Essa série é boa Para Cobrinha Vale 10 mil reais Se caso empatar Aí vão A terceira série Daí vai ser Quem faz 7 O que? O que? Carregar para trás É Durou 5 a 6 horas Dura? Para carregar Demora quanto tempo? Carregado 3 caras 3 caras 3 caras 3 caras 3 caras 5 caras Essa daí paga 1 a 4 da nossa Só uma tropa Ainda Puxa Essa deu respeito O cara mora de São Paulo Mas aqui eu comprei Mas aqui eu comprei para muito negócio É mesmo Olha você vê coisa Eu fui lá no negócio electrônico lá Na rua Tinha um cara Olha aí E é patrão Tem um papel Eu e o Nelson Aí os caras vendendo na rua De 30 mil Assim ó Esquita atrás 30 mil por 20 pontos Aí foi na loja 450 Aqui né Aí a Encontro ele dá por 180 pontos Bom preço Bom preço Bom mesmo 1 a 0 com o Cobrinha? 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Primeira série já abre o Cobrinha 1 a 0 1 a 0 2 a 0 Perdoe o Cobrinha Lá Mais nada 200 200 O Cobrinha 200 de째랑 200 de째랑 200 de째랑 200 de째랑 200 de째랑 2 a 0 Pagava com 2 setes Com 200 Pair com 12 Pair 2 Pair com 200 Pairi mais 2 Pair com 200 Pairi mais 2 Pairi mais 2 Olha só A do Cobrinha E eu perdi O Cobrinha É Olha só Para mim Mais 2 2 É um grande momento. Não sei se você sabe por que é o sucesso dele Fui lá pra CISI, deu entrevista pro meu canal E lá pra cá o cara bombou Não era ninguém, deu entrevista lá pro meu canal O cara bombou Vamos atualizar aí galera, 2x0, cobrinha Iussema, boa noite Mandioca de Guarapuava Muito saco esse Fibetinho Tamo junto viu galera 300 personagens dele, você lembra? Tinha 400 pessoas, 300 personagens dele Na minha 16, 20, 30 Aí na última vez que nós foi Tinha 70 na minha Aí eu fui emprestar Aí não, emprestar esse cabo Tava tomando água quente da torneira e tomando energeta Ficou pro energeta que ela falou o preço e saiu até fora E o energeta já tava com 3 mil Ao vivo e eu com 100 Batei 4, 3,950 Olha como é que é o nível É diferente É capital né cara É capital Ele gosta de contar a história na cabeça O cara veio O cara ficou na casa do chefe Cozou na casa do chefe Cozou Não, eu tô ganhando Não, porque ela não tem lá Eu vi com um monte de sacola O cara veio com bala de rodinha Antes foi vendendo coisa na frente Deu comer alguma coisa e começar Esse João, esse João é Com 13, 400 Ó, você não vai Viu? Não vai pegar uma bagnão não Tá subindo pra cabeça É, não quer esmagar Não quer esmagar todo mundo Vamo que vamo Galera, vamo deixar o like 2x0 O Cobrinha E 1x0 Na série Se o Cobrinha ganhar essa série Leva grana Vale 10 mil reais Cobrinha versus Betinho de Curitiba 2x0 12 mil reais E aí Depende da modalidade Obrigado. Está acostumado a ficar de pé já, Paulo? João também está acostumado, João. Rapaz, a diferença é que quando eu fui lá, o cara estava com um celular só. Viciado, o cara estava com dois celulares. E eu continuo com o mesmo celular velho e o outro palhaço. Acabou a luz hoje, ele ligou na bateria dele. Olha como é que está o nosso pedestal, Paulo. Olha o nap do cara. Ele pede 6 mil reais. Dois a um, Betinho de Curitiba. Eu vou te contar aqui. Eu estava no Paraguai e estava 40 dólares. Essas porcaria vão quebrando. Estão perdendo aqui bem na água. Coloquei arame no meu. O Rocha foi mais criativo que eu, já foi mais burrito. O Rocha foi mais criativo. Não, mas é. É por isso que eu tenho medo. Porque assim, eu acho, na minha opinião. É por conta dele ser muito grande, ele perde mais fácil. E porque ele nem perde tanto. O meu, desde quando ele tem... Faz um mês, né? Oi? Faz um mês. Não, faz, na verdade... Quanto tempo? Sete meses. Então? É ainda novo, a gente. Próximo ano já começa a... Um ano que vem vai ter evento aqui todos, vai. Esse cara vai vir com caminhão. Vai vir com caminhão. Vai fechar tudo isso aqui. Vai vir com caminhão. Vai vir com caminhão. Vai perder o espaço, não estou falando para você. É. A gente pega ali, viu? Deixe ele com a gente aí. Claro. Vai vir, só. A mulher falou como é que veio de avião se ele tinha menos que você. Eu falei, é outro nível, né? Ah, pitarrão, né? É grande o carro de moto. Vai vir jato fretado a próxima vez. Tá, Douty. O negócio é bom mesmo, hein? Boa bola aí do Cobrinha, vamos deixar o like pessoal O João tá aqui, Bolinho Tirou tá aqui viu galera, tá aí Cobrinha, 3 a 1 viu galera 3 a 1, estamos ao vivo, vamos deixando o like hein pessoal Alexandra, dizendo que bola 8, bola 8, mesa dura, é mais pro Jarvis né, se for caroímparo na mesa um pouco mais mole é Cobrinha, legal 2 a 1 ou 3 a 1? 3 a 1, Cobrinha Adriano Fritas, Bolinho tá aqui, o João tá aqui viu galera a outra a gente está abrindo, pode ver 3 a 1 O João tá aqui, o João tá aqui, o João tá aqui embaixo, o João tá ali, não parabéns Aqui está aqui,ches... E aí Aova. Obrigado. 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 Vamos chegar, vamos deixar o like Para fortalecer o canal 4x1 Cobrinha, cobrinha pifado na série É galera, cobrinha vai trancar ali a parada Você trancar a parada, leva o desafio Está aí cobrinha, estamos ao vivo Está aí cobrinha Levou lá o desafio, venceu cobrinha Cobrinha vence Betinho de Curitiba, o jogo é ao vivo Obrigado a todos que estão torcendo Descindo pelo sono Vou ver se descanso hoje para jogar amanhã, não tem como Vou sair daqui de manhã cedo, dormi de manhã umas duas horas Bota um pouco no travesseiro Dez de cima da mesa, obrigado pela torcida Amanhã eu vou jogar de novo, não tem como jogar não Sono e sinuca não combina Valeu? Eu falei em casa Não vou jogar hoje porque estou cansado, mas a gente é até 11 Além de jogar bem o cobrinha Não tem como jogar assim não, estou cansado Amanhã tem mais, vou descansar hoje Não tem como jogar esse jogo duro assim não Valeu Betinho Betinho de Curitiba Estamos ao vivo, vamos deixar o like O que é que é engolendo? Então, valeu o que fala Betinho Nós gostamos do mundo Nós gostamos dos ���silos